Vamos falar de eleições dois mil e vinte e dois. Eleições dois mil e vinte e dois. Oferecimento Piarte. Cercos Nordeste. A gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Hoje nós estamos recebendo o senador da República, é o Mano Ferre, que é candidato a deputado federal pelo Progressistas. Senador, boa tarde. Um prazer ter o senhor aqui. Boa tarde, Doutor. Prazer é meu. Estou aqui à sua discussão para a gente conversar um pouquinho. Estava vendo ali, antes de começar a entrevista, o senhor chegando ali, o senhor falou, inclusive, para o doutor Valmir, com a dona Tânia, que são nossos diretores, nossos presidentes. Olhando para o senhor, digo, mas o senador parece que nem participou de campanha. Está firme, forte. Só tem ideia de quantos municípios o senhor andou? Muitos municípios, né, velho. Muitos municípios, andei com adesões, mas o veinho sempre está um. Olha aí, está vendo aí? O veinho está tinindo, tinindo. E nessas campanhas, eu gosto de campanha, gosto de povo. Então, eu me sinto, eu me rejuvenesço numa campanha. E forró? Como é que tem? Forró também. Também. Principalmente nessa época. Então, eu gosto, eu gosto disso. E também levar a minha mensagem de trabalho. Porque eu sempre, desde que eu aqui cheguei, há 56 anos. Como técnico da Sudene, aqui a capital, tínhamos 174 mil, hoje tem 870. O Estado hoje tem 3 milhões e 300 mil habitantes. Tinha naquela época 1 milhão e 480 mil pessoas. Então, participei desse processo de desenvolvimento e crescimento. Conheço o Estado, adoro o Estado do Piauí e tenho missão e compromisso com o Estado do Piauí. Tenho trabalhado muito por onde passei. E estou trabalhando muito mais, a razão pela qual trouxemos muitas obras para cá, obras federais, mas infraestrutura importante para o Estado, para Terezinha. E as cidades, colocamos emenda para 212 dos 224 municípios. E queremos continuar o nosso trabalho. O senhor foi vice-prefeito de Terezinha, o senhor foi prefeito de Terezinha, o senhor foi eleito senador da República, concorreu ao governo do Estado também. Então, o senhor tem, além desse conhecimento técnico, o senhor tem uma ampla experiência política e conhece muito bem o Estado do Piauí. O senhor disse, 212 municípios, dos 224 municípios do Piauí, 212 tem alguma obra, foi indicada pelo senhor. Nas suas andanças, senador, como é que o senhor tem, qual é o feedback, qual é o retorno da população? Mesmo naquelas cidades, o senhor me disse uma vez que enviou verbas para as cidades, que o senhor nem tem apoio político, o senhor mandou obras. Como é que tem sido o retorno da população? Veja, quando nós fomos senadores, em 2014, em 2015, veio, nós não tínhamos colocado emenda no ano anterior, mas veio conseguir lá um emenda para os 27 senadores que entraram naquele ano de 2015. E nós colocamos os 5 milhões, 4 milhões e meio para aumentar o número de leitos, número de leitos na UTI, aqui do HUT, e o resto colocamos 500 mil para uma cidade do interior. Mas, veja, naquele momento, eu não sei quem votou no VEIM, porque a gente tem prefeito, sei que o povo dos 224 municípios votou no VEIM. Então, a partir daquele instante, eu me convenci que tinha o dever de retribuir com o trabalho. Quer dizer, isso nós fizemos. Foram 560 milhões que nós trouxemos aqui para o Piauí, nesse pequeno período, pequeno não, oito anos de mandato de senador, dos quais 172 milhões para a saúde dos municípios, do Estado, de maneira geral, e 130 e poucos milhões para o que poucos parlamentares colocam emenda para o órgão federal. E nós colocamos mais de 130 milhões para o DENIT fazer essas obras de infraestrutura que estão sendo feitas aqui no interior. Já foram feitas muitas obras aqui, a BR-135, Rodovia da Borte, hoje Rodovia da Soja, a Ponte Santa Filomena, a cidade de Alto Parnaíba, ligando Serrados do Piauí e Serrados do Maranhão, foi feita em 20 meses. O que nós estamos fazendo de infraestrutura aqui na capital de viadutos, a duplicação em direção a Demerval Lubão, o que está sendo feito em Parnaíba, uma nova ponte, o prolongamento da Avenida São Sebastião, uma nova avenida na Horta, aliás, na Orla, na Ilha de Santa Isabel, muito trabalho. E daí porque nós estamos agora colocando em função do que fizemos, do que estamos fazendo e do muito que nós esperamos fazer desde que sejamos eleitos nessa eleição. Então, estou por o meu nome, digamos, a consideração do povo como candidato a deputado federal para dar continuidade a muitos projetos que não serão concluídos. Por exemplo, aqui o rebaixamento, aqui da ladeira do Uruguai, uma obra emblemática, uma obra da mais alta importância, relevância para a mobilidade urbana de Teresina. Aquela obra tem que ser concluída, como vai ser até o final do mês, a ponte, aliás, o viaduto ali do Mercado do Peixe. E são quatro grandes viadutos, colocando no Mercado do Peixe esse rebaixamento na João XXIII, na interseção ali da Zequinha Freire. E mais uma outra, Rodoferro Viária, que já tem 50% feita, é logo ali ao lado do Terminal de Petróleo, já tem 50% feita, toda a estrutura de concreto já está feita. E uma outra ali, que vem da Anselmo Dias, em direção, ou seja, a região sul para a região sudeste. Aquela ponte, que é a Anselmo Dias hoje, cujos recursos para ela do PAC foi quando da nossa administração. 44 milhões para a ponte e 17 milhões para os acessos. Ou seja, nós queremos dar continuidade a esse trabalho. Nós temos uma missão com o Estado do Piauí, com a cidade de Teresina, que me acolheram, tanto o Estado como o município, de braços abertos há 56 anos. Então, eu tenho, aqui constituí família, eu constituí uma imagem de pessoa, de servidor público, pago pela sociedade para servi-la sem jamais me servir da sociedade. É a concepção que eu tenho de servidor público. E queremos continuar trabalhando por esse Estado. Eu quero ser também, de outra parte, o deputado federal de Teresina. Porque aqui que eu morei, mais de meio século, aqui eu tenho um compromisso, eu conheço as pessoas, conheço as vilas dessa cidade. E avançamos muito, mas temos que avançar muito mais com obras de infraestrutura. Essa questão de Teresina que o senhor falou, é interessante porque todo mundo fala em Teresina, todo mundo busca o voto na capital, mas sem generalizar realmente, Teresina é carente de representante da capital mesmo. Eu me proponho, não me proponho não. O Silvio, quando deixou a prefeitura em 2010 para ser candidato a governador, como é agora, ele pediu que eu cuidasse de Teresina. Formamos uma equipe boa, equipe técnica, também alguns com formação política, e fizemos uma boa gestão aqui. Com a nossa preocupação hoje, além dessa duplicação em direção a Demerval-Lobão, que vai ser concluída até dezembro. Olha, aquilo devia ter sido feito há 30 anos. A duplicação tanto em direção a Demerval-Lobão, quanto, sobretudo, a Autos, que vai ser a nossa grande preocupação. De Autos, nós temos que pensar em Piripiri, onde há a bifurcação da BR-222 direção ao Ceará, a Serra, de Tianguá e depois a Fortaleza, como a 343 em direção à nossa querida praia, quer dizer, lá de Luiz Corrêa. É como aqui, saindo Demerval-Lobão. Já estamos com o projeto pronto de Demerval para Monsenhor Gil, e Monsenhor Gil até a Estaca Zero, onde vai a 343 em direção a Floriano, e a 316 em direção a Picos, e ali a Pernambuco e... Aí o senhor está falando da duplicação. Da duplicação. Nós temos que pensar nisto, que são fundamentais como os Cerrados. Os Cerrados, a gente fez tudo para que transformasse a rodovia da morte, que era a BR-135, e a espirossal da Vale do Gurgueia, e a porta de entrada para os Cerrados, rodovia da morte, como esconde toda a produção do nosso Cerrado, seis milhões de toneladas de grãos, numa estrada que toda semana tinha mortes danteses, quer dizer, envergonhava o nosso Estado. Então é isso que nós temos que nos voltar. Nós, quer dizer, os três senadores e os dez deputados federais. E o nosso Cerrado está precisando de uma ação rápida de infraestrutura, de estradas e de energia. E, sobretudo, também da questão fundiária, porque vieram de São Paulo muitas pessoas do agronegócio, vieram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e tem ainda hoje, três décadas depois, que aqui chegaram apostando tudo dos seus recursos, seu capital, que vieram acreditando no nosso Cerrado. E o nosso Cerrado é fantástico, do ponto de vista de tecnologia, mas padece da infraestrutura de estradas, de energia e também da questão fundiária. Ou seja, nós temos muitos problemas a nos debruçar com essas questões fundamentais ao desenvolvimento econômico, que vai gerar trabalho, emprego, que é um grande desafio hoje, não só a segurança pública. E, sob segurança, eu me lembro, eu era, só um minutinho, eu era secretário de planejamento do governador Freitas Neto, há exatamente 30 anos atrás, três décadas atrás, nós tínhamos, o Estado do Piauí tinha 7.200 mil homens na polícia militar em operação. Em operação. 7.200. 7.200. Em 1992. Hoje, 30 anos depois, que o crime se organizou ainda mais, o crime organizado no Brasil, nós temos aqui menos de 6.000 homens em nossa polícia militar. Veja bem, há 30 anos atrás, tínhamos 7.200 homens em operação. Hoje, 30 anos depois, nós temos 5.800 e tanto. Menos de 6.000. Quer dizer, não é possível você assegurar a segurança das pessoas com um problema seríssimo de contingente na força militar do nosso Estado, muito competente, que tem uma tradição, tanto a parte militar, quanto a parte civil. Então, no meu entendimento, são essas questões fundamentais que nós estamos vivenciando hoje no Piauí. Sem falar na questão da educação e da saúde. O senhor falou aí muito sobre infraestrutura, mobilidade urbana. E esse exemplo, eu dou para todos os candidatos que vêm aqui, mais os candidatos à Câmara Federal, que é o seguinte, o senhor se referiu muito ao sul do Estado. O senhor falou dos cerrados, o senhor falou das rodovias, do escoamento da produção. Mas nós temos hoje no Piauí, se a gente analisar, o Piauí é muito comprido, não é? É muito vertical, considerando aí que a região da praia, do extremo norte, até Cristalândia, no extremo sul. Se a gente seccionar o Piauí, se a gente passar uma linha, no meio do Piauí, ali pelo Médio Parnaíba, a gente tem uma região norte que basicamente se resume ao turismo, mas com a quantidade, mas com a densidade populacional muito maior que o sul do Estado. Então tem mais gente no norte do que no sul do Estado. Quando a gente se olha o sul, a gente tem vários potenciais no sul, minérios, soja, produção de energia limpa, mas tem pouca gente. Então existe essa disparidade no Piauí. E um outro problema, se a gente consegue empresas para virem ao Piauí explorar todo esse potencial da região sul, nós vamos ter que ter não só boas estradas, mas boa internet, nós vamos ter que ter boa energia, essa segurança jurídica que o senhor falou, quer dizer, alguém que vem, que compra terra, que paga, tem que ter a segurança daquela terra dele, que ele comprou, que pagou. Mas, uma outra questão tão importante quanto, nós estamos de uma ferrovia que corte o Estado do Piauí, que leve aos portos para o escoamento dos grãos. Ou seja, senador, não é uma tarefa fácil, não é barata e também não é da noite para o dia. O senhor falou aí dessas obras de mobilidade urbana, são exatamente obras assim que começam a criar as condições de desenvolvimento do Estado do Piauí. como resolver esse problema? Porque muita gente fala em desemprego sem ter qualquer perspectiva, o Estado, alguns Estados, alguns governadores não têm o que fazer, no Piauí, nós temos esse potencial, o que fazer para aproveitar, gerar mais emprego, divisas para o Estado? Esse é o grande desafio nosso, nós, os políticos e os governantes do Estado. porque está tudo aqui, né? Está tudo aqui, nós temos, por exemplo, você falou do nosso Cerrados. Olha, o Cerrado do Piauí, o Cerrado do Maranhão e da Bahia é uma coisa fantástica e hoje já estão respondendo, haja vista, aí um investimento se fez em tecnologia através da Embrapa, porque eu vivenci esse momento de geração de uma variedade de soja para essas regiões, tanto aqui no Piauí quanto no Maranhão e na Bahia, incluindo até parte do que era, não era ainda o Estado do Tocantins, mas era lá em Goiás, então, esses quatro Estados hoje que é o Atopiba que se chama. Então, é questão de decisão, quer dizer, o governo, nós estamos falando muito em eleições, nós estamos falando muito em escolha de parlamentares, deputados, estadual, federal, senador, governador e presidente da República, mas é um momento decisivo, histórico na nossa vida. Quem trabalhou, quem trabalha, que voto, o voto se conquista, no meu entendimento, se conquista pelo trabalho, sobretudo o trabalho. Quem está trabalhando hoje do Nordeste, do Piauí, do Ceará, etc., quem mostrou realizações de trabalho, eu creio que é exatamente isso. Nós estamos falando em política pela política a cada dois anos, nós temos que ter um compromisso com o Estado, programas e estratégias de desenvolvimento... Você termina uma eleição, o senador, já fala da outra. Não, já estão falando. Já estão falando, eu venho falar, já na eleição de 2024. E aí, como o senhor disse, os projetos, estratégias, nada. Ninguém fala, ninguém discute hoje, aqui e em muitos lugares do nosso país, sobretudo no Nordeste, em questões de desenvolvimento da pobreza, da desigualdade, na miséria que ainda nós temos aqui. Isso é uma plena realidade e veja bem, o Brasil hoje está produzindo, nós estamos alimentando, estamos alimentando 800 milhões de pessoas no mundo. Claro que 214 milhões aqui no Brasil. E para a fome aqui, com a fome ainda, quer dizer, o desemprego... Alimenta a gente lá fora, alimenta a gente lá fora e deixa a gente aqui dentro passar fome. Quer dizer, isso é triste, o país é riquíssimo. Nós temos uma importância, digamos, num mundo muito grande, na geopolítica toda. Nós vamos alimentar, nós temos todas as condições de alimentar 1 bilhão e 500 mil seres humanos desses quase 8 bilhões de seres humanos que nós temos no mundo. Mas como nós fazemos isso, enquanto nós temos pessoas em situação... Pessoas desempregadas, pessoas com fome, quer dizer, é isso que nós temos que nos voltar. Esse Estado é rico, mas de um povo pobre. E nós temos que ter pessoas que tenham condições de trabalhar e mudar esta realidade que aí está, que é inaceitável. Então, eu vejo... Deixa eu colocar uma situação para o senhor. O senhor conhece muito bem o Ceará. A gente tem divergência política, claro, óbvio. Mas há, quando necessário, uma união da classe política cearense, independentemente de partido, independentemente de oposição, situação. Quando aparece um desafio que há uma necessidade da união, da bancada, a bancada se une, vai, briga, faz o que for necessário e consegue. Não está faltando isso no Piauí? Porque, assim, a gente vem falar, olha, tem as reuniões de bancada, tem sempre o líder da bancada do Piauí, sempre é um cargo rotativo. Mas, senador, me permita, falta a união da bancada para questões como essa, questões maiores, mais estruturais, claras, pontuais, a reforma, o viaduto é importante. O viaduto é praticamente uma luta do senhor, não é nem de bancada do senhor, é uma luta, aquele viaduto do mercado do peixe, tantas outras obras, foi o senhor que, como se diz, meteu a cara e foi atrás dos recursos. Mas, essa ferrovia para escoar, que eu acabei de falar, a produção, a criação da infraestrutura do sul para explorar as riquezas, quer dizer, é isso que vai fazer com que milhares de piauiennes consigam emprego, a riqueza consiga circular no estado. Por exemplo, a transnordestina, a transnordestina é uma obra fundamental que vai escoar não só os nossos grãos produzidos nos cerrados, mas os minérios que nós temos. Aqui é aquela região ali de Simões, de Paulistanda, de Currais, nós temos grandes ocorrências de minérios, minérios de ferro principalmente, e não há o escoamento dele nem a exploração se não tivermos uma ferrovia. Então, nós temos essa ferrovia que nós estamos com mais de 14 anos para concluir, não concluímos, ela é da mais alta importância e relevância como está sendo a questão da transposição das águas do São Francisco para essas regiões desses quatro estados do Nordeste e agora, segundo o senador Ciro Nogueira, que ele fez um trabalho nesse sentido, as águas do Rio do São Francisco puderão vir ali para o semiário de São Raimundo Nonata, aquela região ali de Fartura, enfim, para os nossos semiários, do que nós temos que pensar, exatamente, são obras dessa natureza. Nós temos que ter um compromisso maior com relação à desigualdade entre as pessoas, essa questão do enfrentamento da pobreza, através do trabalho, sobretudo, do trabalho, criar oportunidade de trabalho, esses investidores que estão vindo não só para o agronegócio, vejam que coisa importante, nós falamos aqui no Vale do Gurgueia, aquilo é uma riqueza, está inexplorada ainda, o Vale do Gurgueia é um grande, digamos, reservatório de potencialidades que nós temos para a produção na área de fruticultura, na área da agricultura mesmo e estamos muito claudicantes nesse processo. Candidato, nós temos... Falta decisão, então, o final. O nosso tempo está esgotando, que é o tempo padrão para todos os candidatos, eu queria rapidamente que o senhor falasse da... o senhor fizesse uma avaliação da candidatura do seu... do seu candidato Silvio Mendes ao governo do Estado, como é que o senhor tem avaliado, nós estamos aí terminando a semana, ou sexta-feira, semana que vem é a semana decisiva, nesse domingo que vem, no próximo já é a eleição. Como é que você está valendo essa reta final? com muito otimismo o Silvio, eu fui vice dele em duas eleições e dois mandatos, tive a oportunidade de substituí-lo, é um modelo de gestão aqui da nossa capital que assegurou uma saúde de qualidade, devem muito isso ao Silvio, uma educação, exemplo para todas as capitais do Brasil, um sistema de transporte coletivo, que hoje é um gravíssimo problema, não existia, enfim, é um modelo de gestão feito aqui, testado, ao longo de vários mandatos, 16, 20 anos, em que o Silvio está se comprometendo a levar toda a experiência vivida e de êxito de nossa capital, Teresina, para o resto do Estado, do Piauí. No meu entendimento, já testado, sobre todos os pontos de vista, não só da gestão da coisa pública, mas de probidade administrativa, dizê-lo pelos recursos do Estado, que tem um compromisso com o Estado do Piauí. Para ele, é um sacrifício, o Silvio, que inclusive, há 12 anos, tinha desistido, mas houve uma convocação. O Silvio Nogueira e outros líderes políticos aqui do Estado, lembro-me de uma reunião que eu participei, Silvio e o Firmino Filho, e eu participei dessa reunião, quando decidi, há mais de dois anos atrás, de me inserir nesse processo de mudança, de mudança do Piauí, de transformação, de enfrentamento dos reais problemas do Estado, com esse novo processo que está na fase final, na reta final. Então, acredito muito no êxito da vitória do Silvio, que é um candidato que tem, realmente, todos os pré-requisitos fundamentais a fazer uma grande gestão. E é assim, eu estou inserido, certo de que essas eleições o Silvio vai ganhar, porque é um sentimento coletivo no Estado de mudança, de fazer uma alternância de um sistema de governo. E isso é muito bom para a democracia, mas, sobretudo, bom para a população. Candidato, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo aqui e boa sorte, bom trabalho aí nessa reta final de campanha. Eu agradeço. Só por último, só pedir, em função do... Aproveita e divulga aí o seu número também. O meu número do veinho. É, exatamente. Que é o 1144, para mudar, para transformar, para continuar o nosso trabalho pelo Estado e para o Estado do Piauí, sobretudo, para os piauienses. Obrigado mais uma vez, é o Cidadão Humano, e a gente volta a falar de eleição ao longo do Jornal Dia News. Deleições 2022. Oferecimento Piarte Cercos Nordeste Tchau. Tchau.